Tex Johnson entrou com uma ação multimilionária contra o Orlando Sanchez Flood Grappler em equipe por conta de um batistaca que ele tomou em setembro de 2021 e que o deixou com lesões bem sérias. Então fica aqui comigo para você ver mais sobre isso. Em 26 de agosto, GoldenRae postou em suas redes sociais um pedaço de um artigo do blog da AW que fala sobre um processo em cima do Orlando Sanchez. Vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser ver. E eu vou resumir aqui para vocês o que aconteceu. Em setembro de 2021 nós tivemos o Rusnabuan Championship e na categoria Heavyweight nós tivemos nas quartas de final uma luta entre o Tex Johnson e o Orlando Sanchez. E o Tex colocou um triângulo no Orlando Sanchez e o Orlando levantou e deu um batistaca que era proibido nas regras do Rusnabuan. Ele imediatamente foi desclassificado. Mas isso machucou seriamente o Tex que aparentemente está processando o Orlando Sanchez e a Flo Grappling. Eu vou ler um pedaço do artigo aqui para vocês. A advogada Helena Lourens entrou como ação multimilionária no condado de Travis, Texas contra o Orlando Sanchez, Flo Esports, Flo Grappling e Gabriel Martins em nome de Aaron Tex Johnson, 36 anos, que sofreu lesões graves e permanentes na medula espinhal em 25 de setembro de 2021. Tex Johnson estava participando como grappler no Rusnabuan Championship em Austin, Texas, onde é um torneio de alto risco para lutas no estilo grappling, ou seja, uma técnica que envolve agarrar ou prender um oponente sem porrada ou armas, como o Jiu Jitsu e Judo. O Rusnabuan é hospedado, organizado, operado e ou supervisionado pela Flo Esports, Flo Grappling. Tex Johnson estava em uma luta contra o Orlando Sanchez em uma luta de grappling que foi gravada. O Orlando, um experiente lutador de Jiu Jitsu brasileiro, tinha fama de lutador sujo. Por exemplo, em junho de 2021, um vídeo se tornou viral de uma partida de sparring em que Orlando Sanchez, intencionalmente, fez um movimento agressivo de chaves de cotovelo na tentativa de hiperestender o cotovelo esquerdo do sparring. A manobra foi muito criticada e Orlando Sanchez admitiu publicamente que era uma tentativa de levar o sparring a uma finalizaçãozinha rápida. Só um adendo aqui, galera! Eles estão se referindo àquela filmagem feita na academia de um sparring entre o Orlando Sanchez e o Sean Strinkland. Que o Orlando deu um tranco no braço do Strinkland que ia lutar! Deu mó treta na época isso! O Strinkland ficou mó bravo falando que aquilo era um movimento sujo. A gente até fez vídeo no canal falando sobre isso na época, explicando a versão do Orlando Sanchez, toda a situação que aconteceu para isso ocorrer. O tranco que ele deu no braço do Strinkland foi muito parecido com aquele que o John Jones fez no Glover Teixeira, que depois de uma entrevista o Glover falou que até machucou o braço dele. Vocês lembram? Bom, eu vou deixar no final como sugestão esse vídeo que eu falo dessa treta entre o Strinkland e o Orlando Sanchez, que você não tenha assistido. Continuando aqui no artigo. Antes da luta contra o Tex Johnson, Orlando Sanchez precisava estar ciente de todas as regras aplicáveis. Havia uma regra de no slam, ou seja, não vale batistaca. Slank quer dizer batistaca. Que estava em vigor para a competição do Husna Buan em 2021. E aí aqui nessa parte eles explicam o que é um batistaca e fala que a razão pelo qual o movimento pode ser barrado às competições é devido ao alto risco de lesões, incluindo paralisia. A Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro proíbe slans em todas as circunstâncias. Em nenhum momento antes do início da luta, Johnson Sanchez, o árbitro Gabriel Martins, anunciou ou confirmou que os grapplers entenderam que havia uma regra de no slam em vigor. Em poucos segundos de luta, Tex Johnson conseguiu um triângulo sobre o Orlando Sanchez. Aí aqui eles explicam o que é um triângulo. Aí eles disseram aqui que o triângulo é um golpe legal e que o Orlando reconheceu que o colocou em apuros ao ponto de perder a luta. Vou resumir essa parte aqui também para vocês, onde ele explica a situação toda do incidente. Eles disseram que o Orlando Sanchez, preso nesse triângulo, ficou em pé completamente e bateu violentamente o Tex Johnson de costas no chão. Somente depois que o bate-staca aconteceu que o árbitro veio e interveio para parar a luta. O Sanchez foi imediatamente desclassificado pelo golpe legal e no vídeo do incidente, o Tex estava visivelmente frustrado e segura a lombar antes de sair do tatame. E como resultado dessa batida, o Tex sofreu lesões graves e permanentes em seu corpo e sua medula espinhal. E desde então, não conseguiu retornar à sua carreira como grappler. Então, na terça-feira, dia 18 de julho de 2022, uma petição foi apresentada em nome do Tex Johnson contra o Sanchez, Flo Sports, Flo Grappler e Gabriel Martins, pedindo indenização pelos ferimentos graves e permanentes que sofreram como resultado disso. O processo ainda alega que os agentes e os funcionários da Flo intervieram tarde demais, onde alegam que foi negligência da Flo que não fez nada para garantir que o Sanchez estivesse ciente das regras ou que as aplicasse. E, por fim, o processo incluiu uma ação de negligência contra Gabriel Martins, também por não avisar ou fazer cumprir as regras do torneio, e por intervir tarde demais para evitar lesões a Tex Johnson. Lena Lorenzo, advogada, comenta, abre aspas, Estes torneios devem ser bem organizados para que as partidas ocorram não apenas tranquilamente, mas com a maior segurança possível. Quando lutadores imprudentes quebram as regras, as pessoas podem ficar gravemente feridas. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Um grappler com má reputação foi autorizado a entrar na competição. Ele então executou um golpe legal de jiu-jitsu brasileiro, que causou lesões graves nas costas do meu cliente com repercussões físicas e mentais contínuas. Ninguém deveria precisar de surgir nas costas aos 30 anos, especialmente um atleta profissional que estava no topo do seu jogo. Tex Johnson era um grappler muito promissor e conhecido que nunca mais poderá competir como um grappler profissional. As partes responsáveis devem ser responsabilizadas. Pô, galera, que chato isso. Realmente, a última vez que eu vi o Tex Johnson competir, eu fui nesse Rusdambuant Championship, e ele estava bem ativo nas competições. Eu sou muito contra a Batistaca no Jiu-Jitsu. Já falei com vocês várias vezes sobre isso aqui no canal. É a única parte do ADCC que eu não gosto, é porque vale Batistaca. Eu sei que o ADCC não tem nada a ver com isso, mas já estou aproveitando o gancho pra falar desse assunto. E no Rusdambuant não valia Batistaca. Antes de começar as lutas, eles sempre fazem um resumo das regras e eles falam que não vale Batistaca. Na época, a gente fez live comentando em tempo real as lutas e eu fiquei muito indignada com essa situação. Porque Batistaca não vale. E eu achei sacanagem do Orlando. Quando deu a treta dele contra o Strickland, eu até entendi o lado dele, não fiquei muito contra não. Mas, pô, esse Batistaca aí, eu fiquei muito brava. Pô, infelizmente machucou o Tex, cara. Tomara que ele consiga um dia voltar às competições, mas eu não sei pelo que eles disseram aí. Não, não sei. E na minha opinião, Batistaca tem que ser proibido em todas as competições. Na realidade, quando isso vale, eu não acho que fica mais legal o evento, não. Muito pelo contrário. Porque, tipo, eu não vejo isso como uma saída de finalização, uma finalização. Isso é tipo uma agressão. Tipo, a galera fala, ah, mas o Hulk machuca, lesão. Mas o Hulk é uma finalização. O Batistaca não é. Eu sou muito contra, na real. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, você é a favor ou você é contra o Batistaca? Agora, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moeda pra Rafa. Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esse videozinho aqui pra você. Que está falando sobre a DCC. Que a gente vai ter mês que vem. E eu estou fazendo um resumo dos atletas. Falando sobre as suas últimas performances no Gui. E o que esperar deles no DCC. Lembrando que foram os atletas escolhidos por vocês na caixinha de perguntas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder os próximos vídeos.